Quando eu mudar de casa, quando eu for numa casa, a primeira coisa que eu vou fazer lá é tacar fogo em tudo que tiver lá. Ah, mudei de casa, vamos botar as camas. Vamos botar a cama box pro Satanás não caber ali embaixo. Olha, achei uma boneca nessa casa antiga. Taca fogo que eu já assisti a Anabelle. Aí o cara pega essa câmera que achou na casa antiga e começa a filmar as coisas. Ele começa a fazer tipo um derivlog. Só que quando ele filma, a câmera pega coisa do além. Então o derivlog do Satanás vai dar merda. Aí ele tava conversando com a pirralha e ela falou que estava brincando com um amigo invisível. Meu Deus, vai dar merda. Depois ele vai filmar a casa e do nada passa um vulto e você... Meu Deus, Ray, que isso? Foi uma piada que eu lembrei que... Funny. Quando passa esse vulto, a cadeira mexe sozinha. Câmera da casa antiga que parece do Mitsuba. Criança falando com um amigo invisível. Cadeira se mexe sozinha, macho, vá embora dessa casa. Por favor. Tem uma coisa que eu acho engraçada em filme de terror. A criança fala sozinha com o diabo. A cadeira se mexe sozinha, a câmera filma o além. E o povo acha normal. ... Então... ... ...